É meus amigos, durante o Playstation Showcase dessa quinta-feira tivemos aí mais um trailer de Street Fighter 6 sendo revelado pra gente, agora com o foco maior no World Tour, com alguns vislumbres ali da história, o que podemos esperar da interação do nosso personagem com os personagens do jogo mesmo né, dos 18 ali que estarão no roster principal quando o game for lançado, e a gente vai conferir aqui os detalhes desse trailer, os diálogos e tudo mais, e as aparições que acontecem nele também. Saudações dele, seu Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho aqui de Street Fighter 6, nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos galera, é o barriga do Youtube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net, pra poder ficar por dentro lá das críticas de filmes, análises de jogos e notícias de games também, de um modo geral, e considere se você puder se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, vocês já estão ligados aí no procedimento, e confiram os nossos últimos vídeos, inclusive a cobertura do Playstation Showcase, vai tá tudo aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, beleza pessoal? Então vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, muitos aí que devem ter conferido o Playstation Showcase com a gente, viu o trailer lá aparecendo e tudo mais, mas agora a gente vai conferir ele aqui com mais calma, e se atentar alguns detalhes também, que mostram aqui, que são bem intrigantes, diga-se de passagem né, vamos lá meus amigos. Começando aqui, intrusinha marota. Jornada pela verdadeira força. Eu também conheci minha cota de inimigos, oponentes, tive que superar, nice. Nice mano, a gente viu ali o boneco, que a gente cria ali né, na verdade, com o Ryu, né, deve ser um dos momentos que a gente encontra o Ryu, que é um dos mestres né, como eles já explicaram pra gente no World Tour. Esse aqui deve ser o momento que a gente encontra a Chun-Li né, a gente pode ver aqui, a galera parece que treinando junto com ela, inclusive o nosso boneco aqui também, a gente pode ver a Lifena aqui do lado. Essa música hein. Ele armou. Olha a Lifena ali também com o boneco. Não, eu não sou quase que forte para lutar por um monstro assim. Provavelmente vale a pena olhar para esse negócio de Naishal. Esse poder parece ser o Satsui no Hado. Olha aí ó, o Dawson, ele fala ali que esse poder é o Satsui no Hado, pode ser o Satsui no Hado. E aí ele ainda fala ali, isso será que tá confundindo meus sentidos, alguma coisa assim? E aí meus amigos, essa figura aqui que é um tanto quanto intrigante. Teve um dos trailers que eles mostraram pra gente do World Tour, eu não sei se é esse mesmo cara aqui ó. A gente pode ver que ele tem alguns cortes no corpo dele e as cicatrizes aqui ó, estão roxas. Será que isso daqui é uma manifestação de poder tipo o Psycho Power? Que a gente sabe também que o JP tem, que ele possui ali, que ele vai utilizar dentro do jogo. Teve um personagem que apareceu durante um desses trailers lá, se assemelha muito a essa figura aqui que tá sendo mostrada, mas eles não apresentam o rosto dele pra gente. Será que pode ser um outro personagem diferente daquele lá que foi mostrado? É um personagem que não foi confirmado como jogável, até esqueci o nome dele lá, eles mostram o nome e tudo mais. Mas pode ser que esse cara aqui seja outro, hein? Outro boneco. Ó, ele falou ali que o Bison tentou colocar o mundo aos seus pés através da violência, o JP fala, ó. Ah, ele falou um homem louco ali no caso, né? A música ficou da hora, hein? Muito louco, cara. Tá chegando aí o lançamento de Street Fighter 6, meus amigos. Aqui ó, os itens de pré-order aqui também, eles mostrando pra gente, né? As roupinhas diferentes e tudo mais que a gente vai ter. Cara, achei bem interessante esse trailer de história que eles trouxeram pra gente. Alguns pontos bem massas aqui pra gente poder ficar de olho, ó. A gente pode ver em um pequeno trecho aqui, por exemplo, ó. O Bosh, que é aquele primeiro personagem lá que a gente encontra assim que a gente começa o World Tour, né? Quando a gente jogou na demo e tudo mais. Ele topando com a Jury aqui no embate e tudo. E vocês lembram que ele comenta bem no finalzinho da demo que ele tem algumas coisas pra poder resolver? Será que a Jury, de alguma forma, tá envolvida nessa parada? Tem esse trecho aqui também, ó, que o Dawson comenta sobre ser o Satsui no Hado. Será que ele tá falando do nosso boneco ou de um outro personagem que não tá sendo mencionado aqui? Talvez essa figura que tá aparecendo aqui no World Tour e não é mostrada. Porque eles já disseram pra gente também que os bonecos que virão depois do lançamento do Street Fighter, né? As DLCs aí. Eles vão aparecer de alguma maneira no World Tour. Daí nesse trecho aqui do trailer, pessoal, a gente vê ele treinando com diversos dos personagens que vão ser os mestres no World Tour, né? Manon, Zangief, Lily, aparece o Ken ali também. Tô interessado em saber, mano. Muito curioso mesmo pra poder ver como é que vai funcionar essa questão dos mestres. E nesse trecho que eu pausei aqui, ó, a gente pode ver ele fazendo uma duplinha com a Lee Fan, né? Que é treinada pela Chun-Li, como a gente viu. E que nas HQs a gente vê que ela é uma expert em computadores também, né? Então eu acho que vai ser bem legal no World Tour a gente ver um pouco mais desse lado dela. A gente pode ver aqui também, ó, esse maluco dos cabelos loiros aqui que aparece naqueles primeiros trailers lá do Street Fighter 6. Eu esqueci o nome dele, cara. A gente comentou em algumas lives pra trás do jogo e tudo, mas acabou fugindo aqui da minha mente de véio. Então pelo jeito ele deve ter uma participação, digamos, de vilão, né? De repente ele é líder dessa organização aqui, não sei. Dessa galera aqui com essa caixa na cabeça escrito Mad Gear Metro City. Então assim, só esperando o World Tour mesmo chegar pra gente poder conferir. Aí ó, a aparição do Blanca também, que deve ser um dos mestres. Eu creio que todos os 18 lutadores, né, devam ser mestres de alguma forma, entendeu? A gente pode acabar encontrando com todos eles ali pra poder aprender todos os seus estilos, como eles comentaram que a gente vai poder fazer, mesclar habilidades e tudo mais. Então assim, cara, eu tô bem curioso mesmo poder conferir aí como é que vai ser esse World Tour. Ver um pouco mais, né, além do que a gente vê ali na demo e tudo. E principalmente ver a participação desse cara aí, velho, ó. JP, pra poder ver o papel que ele vai desempenhar como vilão da parada. Pelo que ele comenta ali no final, até mesmo mencionando o Bison, ele parece ser um cara bem mais tranquilo, digamos assim. Tranquilo que eu digo no sentido de agir, entendeu? Na forma de agir pra poder conquistar os seus objetivos maléficos, por assim dizer, saca? Igual ele fala ali, né, que o Bison tentou colocar o mundo aos seus pés na base da força. Ele já pensa de uma forma diferente, como a gente viu nas HQs também, né? A forma ali como ele trabalhou pra poder colocar o Keno como um criminoso, que é uma coisa que, de acordo com os diálogos do próprio Street Fighter 6 que a gente já viu, diálogos pós-luta, dos betas e tudo, a gente viu que ele tem uma participação em cima disso, né? Eu não cheguei a ler a última HQ que foi lançada ainda, pra poder conferir o quanto essa história avança e se o JP já revelou ali seus verdadeiros planos pra galera. Mas é isso, meus amigos. Esse foi o trailer de história aí de Street Fighter 6, mostrando um pouco mais do World Tour. Quero muito saber agora a opinião de cada um de vocês, meus amigos. O que vocês estão achando desse modo? Quais são as suas expectativas? Vocês curtiram o pouco que jogaram da demo? Vocês estão curiosos pra poder saber um pouco mais? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, meus amigos, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos.